Olá pessoal, hoje vamos fazer o vídeo dos Sete Cabritinhos Vamos ver se eles abriram oito por lobo? Sim! Era uma vez Sete Cabritinhos que morava perto da parede com sua mamãe A mamãe cabra precisou ir no mercado fazer compras Mas antes de sair ela disse por seus medos Não abram a porta para ninguém, pois pode ser o lobo que anda querendo devorar vocês Então ela saiu tudo na casa Quando a mamãe saiu, aí alguém bateu na porta E o lobo diz Abram filhinhos, era a mamãe Está sempre de comida aqui na sacola Então o lobo colocou as patas e a cabritinha mais velha falou A pata da nossa mamãe é branca Então a cabritinha mais nova fechou a porta Depois o lobo jangado colocou um saco de farinha Depois ele colocou a pata e os cabritinhos caíram na mentira Um de cada vez se escondeu O lobo comeram todos os cabritinhos Mas só soltou um dentro do relógio Quando a mamãe chegou com as coisas ali Aí ela não acreditou e derrubou a sacola Então a cabritinha mais nova Contou tudo o que aconteceu Então eles foram lá Lá na beira do rio O lobo estava dormindo com aquela mente E a mamãe disse Vá filhinhos, pega uma tesoura e uma agulha Aí a mamãe cortou a barriga do lobo E os cabritinhos foram um de cada vez E a mamãe colocou muitas pedras pesadas O lobo quando acordou estava muita, muita sede Então ele foi lá no rio Com os pedras testemunhas E as pedras deslutou E os cabritinhos viriam nos feridos para sempre E o lobo apontou bastante, pessoal Tchau Esse foi o vídeo de hoje Deixe um like Se inscreva no canal Tchau Eba